Pessoal, bom dia, boa tarde. Galera, iPhone 7 Plus, 7 Plus, aparelho não pega Wi-Fi. Está aditando a senha do cliente. Vamos conectar o Wi-Fi. Ele não dá nenhum sinal no Wi-Fi. Vamos estar analisando este aparelho. Eu vou estar abrindo a minha borna esquemática. Utilizando a borna esquemática, a gente está localizando esta falha. Vou dar um pause, pessoal, que demora um pouco a abrir. A gente está abrindo o nosso aparelho, a nossa borna. Ó, pessoal, a parede já voltou. Ativa o Wi-Fi. Então, foi muito rápido, mas eu quero mostrar para vocês aí o que foi feito no caso deste aparelho, tá? Tupo a mão só aqui, mas nós vamos desconectar a bateria. Desenergizar o aparelho. Neste teste, pessoal, do Wi-Fi, pode ver que todos os leques estão desconectados, mas esta antena tem que estar conectada, tá? Que esta antena é responsável pelo Wi-Fi. Então, por isso que o aparelho já subiu a rede aí do Wi-Fi. Eu descobri que este aparelho já tinha sido trabalhado no WCN, eu seria responsável pelo Wi-Fi. Então, nós fizemos apenas uma ressolda no setor do Wi-Fi. Seria este setor. Por que eu descobri? Porque tem uma manchinha aqui, ó, de máscara UV. Então, eu só ressoldei o circuito. Mas, preciso observar no esquema elétrico. Seria o circuito responsável aí pelo... Pela nossa rede de Wi-Fi. E bacana, o aparelho voltou aí 100%. Espero que este vídeo tenha ajudado. Mais um reparado com sucesso. Fui!